No Rio de Janeiro, o Ministério Público denuncia a dona de um asilo por maus tratos e tortura aos idosos que residem no local. O repórter Matheus Coelze traz as informações, como é que chegou essa denúncia à polícia e à Procuradoria, ao Ministério Público? Bom dia pra você, Tiago Adriano e a todos que nos acompanham. Olha, mais um desdobramento desse caso, essa denúncia que foi feita de forma anônima, agora culminou com a prisão da Vanessa da Silva e também mais dois funcionários dessa clínica, desse asilo para idosos que estavam com uma situação de psiquiatria, já com problemas já mais severos. E aí, então, depois dessa denúncia, essas duas prisões e agora o Ministério Público Estadual aqui do Rio de Janeiro denunciou a proprietária Vanessa da Silva. Essas três pessoas, elas foram presas em flagrantes. Agora, a triste notícia é que já havíamos falado aqui no Jornal da Manhã que três desses idosos tinham sido internados e a gente tem a confirmação agora que um deles não resistiu e acabou falecendo ele, que foi vítima de um AVC. E durante o período em que ficou nessa clínica, ele não estaria recebendo nem a medicação, nem alimentos. Ele deu entrada no hospital em uma situação muito complicada, passou pelos tratamentos, mas infelizmente, então, não resistiu. Ainda sobre essa situação, segundo o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, já se tinha denúncias a respeito desse caso, mas houve uma morosidade no processo e só agora, então, houve o registro dessas prisões em Guaratiba, isso na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essas três pessoas, elas devem responder por cárcere privado e também por maus tratos. A gente relembra também que muito próximo dali, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, recentemente a gente teve aquele caso também de cárcere privado, de um homem que estava mantendo também a esposa e também os dois filhos. A Polícia Civil, juntamente agora com o Ministério Público, devem agilizar esse processo. As três pessoas, portanto, foram presas e a atualização é a morte desse idoso que passou por um AVC, a complicação se deu em decorrência dos maus tratos que vinha sofrendo e dessas 29, desses 29 idosos que estavam internados, a boa notícia é que pelo menos 20 já foram retirados do local, as famílias conseguiram fazer isso e a clínica teve que ser interditada. Tiago.